E aí pessoal, tô de volta e hoje eu vou trazer pra vocês a minha coleção dos perfumes da Luisa Brunet. Eu tenho uma história muito bacana com essa linha de perfumes que a minha mãe usou durante muito tempo, o perfume Poderosa da Luisa Brunet. Inclusive foi um dos últimos perfumes dela. Eu fui até a casa da minha mãe, né, depois que ela faleceu e assim, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi entrar na casa e ir na penteadeira dela. Foi a primeira coisa que eu fiz. E lá eu pude encontrar alguns perfumes e eu peguei todos. Todos os perfumes da minha mãe eu peguei. Então um deles era o Luisa Brunet Poderosa. Então hoje eu vou mostrar pra vocês toda a coleção, toda a coleção mesmo, todos os perfumes que já foram lançados da Luisa Brunet. Esse aqui que é o Luisa by Luisa Brunet. Muita gente olha pra esse perfume na revista, tem gente que tem meio preconceito de Avon, eu acho um absurdo, mas tem muitos perfumes bons na Avon. Inclusive toda a linha da Luisa Brunet eu acho que pra mim são fantásticos. Esse aqui em particular ele é um perfume elegante, chique, ele custa baratinho, gente. Todos esses perfumes aqui custam muito baratinho. Custam em média de 40 a 60 reais. E às vezes você consegue pegar uma promoção aí de 39, 35 reais. Então são perfumes muito bons e super baratinhos. Esse aqui, ó, vocês podem, quem gosta de perfume doce, pode se jogar nesse aqui, tá? É um perfume lindo, gente. Eu gosto muito dessa linha toda. Eu fico, meus olhinhos até ficam, é, é, uma edição limitada. Não, peraí. É uma edição limitada. É edição especial de verão. Esse aqui muita gente não conseguiu comprar porque ficou pouquíssimo tempo na revista, mas vocês ainda conseguem encontrar no Mercado Livre, ok? E vem assim, ó, com esses desenhos atrás. Que coisa linda, gente. Linda, linda, linda. Aqui, ó, tá vendo os desenhos? São lindos, 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 lindos. Adoro esse frágil. E esse aqui é uma versão de verão do perfume Poderosa, o tradicional, tá? Esse aqui, ó, é o Poderosa, que é o perfume da mamãe. Então, esse aqui é uma versão de verão desse aqui. Então, esse aqui, ele é forte e, assim, eu não aconselho você usar no verão, no calor. Muito calor. Não aconselho. A não ser que você passe poucas borrifadas e tal. Eu já usei no calor, poucas borrifadas. Fica legal. E esse aqui, gente, ele é mais fresquinho. Ele ainda tem aquele DNA, tem toda, tudo desse aqui, ó. Só que é mais fresquinho, tá? É uma delícia, gente. Quem gosta de perfume docinho, ele é doce. Mas é um docinho perfume que você vai estar muito bem perfumado. Gente, eu só tô mostrando os meus perfumes, tá? O próximo, eu acho que é o primeirão deles, né? Que é o Luisa Brunel, tradicional. Esse aqui é um perfume verde. Ele tem um atalcadinho também muito legal. E é um perfume fresco. É um perfume pra você usar depois do banho. É um perfume pra você utilizar quando você vai viajar e vai pra um lugar que tá muito quente. Esse aqui, ó, é muito legal. Eu adoro esse perfume. Eu já devo estar no terceiro frasquinho. E tem também o Luisa Brunel Radiance, que é o que tava faltando, é o que tava faltando pra minha coleção. Pra completar minha coleção dos Luisa Brunel, né? Que é o Rosinha. Esse aqui eu já tive um, né? Esse aqui é o segundo frasco. E é um perfume romântico, delicado. É um perfume que tem um leve adocicado. É um perfume muito gostoso. Deve ter rosas, algum tipo de rosas aqui, né? Alguma flor. Eu não sei qual é. Mas é um perfume extremamente delicado. Umas duas horinhas. O preço do perfume eu acho super legal. Umas duas horinhas de fixação. E aí depois você vai lá e reaplica, tá? Muito gostoso. Os outros que eu mostrei pra vocês, eu não falei. Esse aqui, ó. O Luisa Vai Luisa Brunel, ele fixa muito legal na minha pele. Muito legal. O Poderosa também fixa super bem na minha pele. Esse de verão, eu vou ser sincera com vocês, eu ainda não testei. Eu já experimentei, mas não fiz o teste, tá? E por último, e não menos importante, que é o lançamento aí da Vondê. Acho que tá aqui na minha bandeja de perfumes. Então eu comprei um e acabei comprando outro, né? Porque eu li as notas, eu vi o tal do Gengi em torrada, eu falei assim, gente, esse perfume é maravilhoso. Não deu outra. Foi no blind. Muito legal esse perfume. Fixa bem, projeta razoavelmente bem. Pro preço que ele nos... Pro preço desse perfume, gente, esse perfume é maravilhoso. É um escândalo, é um perfumão. Pra quem não conhece, experimente. Você não sabe o que você tá perdendo. E é baratinho na revista, tá? Então essa é a minha coleção dos perfumes da Luisa Brunel. Eu espero que todos vocês gostam, tenham gostado da minha história. Se vocês quiserem colocar aqui embaixo qual é o perfume da Luisa Brunel que vocês mais gostam, se vocês mais gostam, coloquem aqui pra mim, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.